O corpo da rainha Elizabeth II foi sepultado nesta segunda-feira em uma capela do castelo de Windsor, na Inglaterra. A monarca morreu aos 96 anos em 8 de setembro, após sete décadas de reinado. O presidente Jair Bolsonaro participou do funeral ao lado de cerca de 400 líderes mundiais. Após 12 dias de funeral público, o corpo da rainha Elizabeth II seguiu para a abadia de Westminster, de carruagem. Membros da realeza e líderes de Estado de vários países, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, compareceram. A cerimônia teve cerca de 2 mil convidados. Londres ficou totalmente mobilizada com o funeral da rainha. O centro teve a maior parte do trânsito bloqueado e, em algumas ruas, nem pedestres podiam circular. Muita gente procurou lugares para ver de perto o caixão e prestar uma última homenagem à rainha Elizabeth II. Quem não conseguiu, pôde assistir do Hyde Park, um dos principais parques de Londres, a transmissão ao vivo em telões. Após a cerimônia na abadia de Westminster, o Reino Unido parou em dois minutos de silêncio. Depois, o corpo seguiu até o castelo de Windsor para a cerimônia na capela de St. George. Essa foi mais restrita, com a presença da família real e de funcionários do serviço da rainha. Seu caixão ficará na capela, onde estão os corpos de outros monarcas, como seu pai, o rei George VI. O presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegaram a Londres na manhã do domingo e visitaram a sala do parlamento, onde acontecia o velório aberto ao público da rainha Elizabeth II. No local, o presidente assinou o livro de condolências pela morte da monarca. Ainda no domingo, o casal participou de uma recepção oferecida pelo rei Charles III a chefes de Estado no Palácio de Buckingham.